Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, vou mostrar pra vocês o Rodízio, os perfumes que escolhi para usar durante a próxima semana, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi o Elize do Boticário, o Fórum Jeans in Blue, ele é de 50ml, esse perfume aqui é uma delicinha de verão, de dias quentes, ele é parecido com o Dutty Gabbana Light Blue, tá? Uma delicinha. Eu aplico pra sair e depois eu carrego na bolsa, porque ele é pequenininho e é fácil de carregar na bolsa. Vou usar esse daqui, é o Pure Look Lady Secrets, esse aqui é inspirado no Lady Million, é Privé, uma delícia esse perfume aqui, delicioso. Como o tempo aqui fechou, gente, no Rio de Janeiro, o tempo tá fechado, mudou, já tá chovendo. Então, tá fechado, aí eu já coloco um pouco de perfumes um pouquinho mais legais pra usar nesses tempos nublados e os iluminados, os fresquinhos. Fica metade e metade, tá bom? Então eu coloquei assim. Coloquei o Glam pra usar, uma delícia, maravilhoso. O Elixir, né? Essencial Elixir. I Love Peé, iluminado para dias quentes, muito bom. O Ana Furtado, chique, né? Nacional chique, bacana. Bom para dias, dias assim, primaveris, né? Muito bom. Vou colocar esse tuberosa do Egito, que tava guardado, e eu coloquei pra hoje. Esse, o Floral, da Muriel, vou usar, e o La Flore, esse daqui é o Flor de Fresia. E vou começar a usar esse Pepino e Matcha, esse hidratante em forma de mousse, tá? O cheiro dele é diferente e cheiroso. E ele não briga com as fragrâncias, porque ele seca, fica bom, um cheirinho delicioso, gostoso, mas ele é delicadíssimo. E logo depois ele vai perdendo o cheiro, e aí eu posso aplicar o Body Splash ou um perfume aqui, que não briga com a fragrância. Não briga de jeito nenhum, tá? Fica bom. E vou usar nos meus cachos, esse daqui, é o Match, respeito aos cachos, para cabelos, para modelador de cachos. Uma delícia esse creme. O cheiro dele é bom, o cabelo fica cheiroso. E os cachos definidos, leves, soltos, bem modeladinhos. Os cachos ficam muito definidos com esse creme, tá? Então é isso, gente, que eu vou usar durante esta próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!